Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. É difícil separar reagindo a peregrinos de atendendo a pedidos. Mas se eu pudesse fazer uma distinção, seria assim. Atendendo a pedidos, seria uma pergunta desse tipo. Professor, quando Jerusalém foi destruída? Uma pergunta que pede uma resposta. Mas nunca, ontem, amanhã, reagindo a peregrinos, é quando o sujeito faz uma declaração, não pergunta nada, faz uma declaração, não pediu minha opinião, mas eu vou dar a minha opinião. Ou quando ele faz uma pergunta, mas depois de ele ter feito uma declaração. E essa declaração dele tem problema. Não dá para você responder a pergunta porque ela está mal feita. Então não é um atendendo a pedidos, é um reagindo, mas é um atendendo a pedidos. Entende? É complicado. É o caso aqui. É um reagindo, porque tem correção a dar com pau para fazer. Mas é um atendendo a pedidos, porque a pessoa fez uma pergunta. Vamos ver como, na hora de editar, eu vou decidir. Eu decido na hora. Vamos ver se eu vou atender ou reagir. Vamos lá. Aí está. Medicineiro Voraz. Excelente reflexão. Ele diz isso sobre o corte ali. O religioso é assassino e genocida. O religioso mata autor e destinatário. É o corte que a Niara fez. A Niara fez dois cortes. Para mim, esse aí é o primeiro e já teve aí um comentário. E o medicineiro Voraz disse assim, excelente reflexão. Com base nisso, poderíamos dizer que Jesus morreu apenas para o povo judaíta? Essa pergunta já não foi nem em pé nem em cabeça. Porque o Messias não viria para salvar a humanidade, apenas para libertar os judeus do domínio inimigo. Depois que o povo passou a dizer que ele morreu pela humanidade. Tem três declarações. Uma não salva, outras duas dá para salvar. E aí eu respondo. Então, medicineiro Voraz, preste atenção nas distinções que eu farei. Com base nisso, poderíamos dizer que Jesus morreu apenas para o povo judaíta? Bem, não sei do que é que você está falando. Porque Jesus não morreu para nada. Ênfase no para. Se ele existiu, morreu. Mas não morreu para. Ele não queria morrer. Deixa eu esclarecer. Este canal não é um canal de teologia, não é um canal de crença, de pseudociência. É um canal sério, responsável, que trata as questões históricas, tentando usar os perfis de aproximação aos eventos históricos, da historiografia, da arqueologia, da exegese. Com especialização em exegese. Nesse sentido, eu tenho hipóteses de trabalho com relação a Jesus. Primeiro, não sabemos se ele existiu. Eu não fico em cima do muro, nem sou do partido dos que vão dizer não existiu. Sejam felizes. Para mim, não sabemos, mas para mim existiu. Hipótese de trabalho. Uma vez que eu assumo por hipótese que ele tenha existido, eu preciso assumir hipóteses secundárias. porque elas estarão corretas em dois sentidos. Primeiro, se ele existiu. Se não existiu, é tudo bobagem. E segundo, se ele existiu e foi daquele jeito que eu estou dizendo. Então, a chance de estar errado é ainda maior. Quando eu digo, acho, por hipótese, que Jesus existiu. 50% de estar errado. Acho que ele existiu e foi um revolucionário. Você vai ter 10% de estar certo. Porque ele pode ter existido? Pode. Mas pode ter sido revolucionário, pode ter sido um mago, pode ter sido qualquer outra coisa lá. Então, para mim, se Jesus existiu, existiu. O que ele foi? Um revolucionário. Mas não um revolucionário marxista. Outro dia, um tadinho sujeito falto das inteligências aí, disse que eu inventei um Cristo comunista. Ele não sabe nada de mim, nada de Cristo e muito menos de comunismo. Aí, quando as pessoas não sabem nada, falam imbecilidade. Por isso, está cheio de imbecilidade na internet. Porque o povo brasileiro é tratado como ignorante por ser ignorante fabricado. O objetivo da sociedade brasileira é produzir ignorantes para serem manipulados com mais facilidade. Então, para mim, ele foi um revolucionário como todos os homens do passado foram quando oprimidos por impérios. Na época dele, houve um monte de revolta contra Roma. Ele queria viver, expulsar os romanos e assumir o poder. Todo líder revolucionário que a gente conhece, no final, assume o poder. Então, foi assim com Lênin, foi assim com Fidel. Onde você encontra processos revolucionários, Aqueles que se destacam na liderança, assumem o cargo de liderança ao final. Óbvio. Se fosse diferente, seria risível. Então, se Jesus existiu, ele queria morrer. Não queria morrer coisa nenhuma. Ele queria viver. Não queria morrer coisa nenhuma. Não tinha projeto de morrer coisa nenhuma. Não tinha projeto de ir para a cruz. Vá de retro cruz. Eu quero achutar o traseiro dos romanos. Morreu. Deu com os burros na água, como todos os revolucionários do passado. Diferente de Fidel e de Lênin. Então, levou um senhor chute no traseiro e penduraram ele na cruz. De modo que ele não morreu para ninguém. Ele morreu porque Roma matou. Acabou a história. Fim. O que há de Jesus aí, acabou. A partir daí, não tem mais nada a ver com ele. É tudo invenção dos outros. Aí, agora, a gente entra na sequência do seu discurso. Porque o Messias não viria para salvar a humanidade. Aqui, não sei do que você está falando. Não sei se você está fazendo ontologia a uma verdade no universo estabelecida por Deus de que viria o Messias. Esquece essa bobagem, isso aí é mito. Ou se você está falando de culturas e tradições culturais espalhadas no meio do judaísmo. Se você está fazendo referência a essas culturas materiais, culturas, tradições judaicas, ela está mal formulada, mas está correta. Havia, pelo menos, duas vertentes que me parecem ser anteriores mesmo ao Novo Testamento. Numa tradição, esperava-se um Messias que viesse para libertar Jerusalém dos romanos. foi criado pelos macabeus. Mas os macabeus não conseguiram libertar Jerusalém de ninguém. Trocou só de patrão. Os gregos passam a ser os romanos. Então, surge a noção de um Messias rei que vai chutar o traseiro dos opressores. Mas tem gente que olha, mas espera aí, no frigir dos ovos não deu em nada. Então, essa frustração da expectativa messiânica acaba se colando àqueles textos do Antigo Testamento que são meio trágicos. O servo sofredor, o sujeito lá do Salmo 22. Então, constrói-se uma outra expectativa fúnebre, triste, que se cola, vai se aproximando das religiões de salvação do mundo grego. O Messias, filho de Davi, fica naqueles movimentos revolucionários políticos de chutar o traseiro dos bandidos. E esse movimento frustrado vai se aproximando do lenga-lenga, da conversa fiada, reacionária, acomodada, alucinada, de não, a gente aqui leva tapa na cara, mas é para ir para o mundo da salvação. Essas bobagens. Então, desenvolveu-se, antes de Jesus, essa tradição reacionária, conservadora, capituladora de que o Messias vem para sofrer, para saudiar, comer o pão que o diabo amassou, se mijar todo, se cagar todo, para no final virar aí um símbolo de salvação e levar a gente para o outro mundo. Obviamente que os Messias históricos do século I não queriam conversa com essa história aí de se cagar todo, se mijar todo, não. Aconteceu isso com eles, né? Porque foram torturados todos. E acho que você sabe o que acontece com quem é torturado. Não é uma cena bonita de se ver, não é só sangue que escorre, não. Então, Jesus se frustra, morre e acaba. Morreu. Aí vão pegar a cruz e enfiar dentro dessa tradição de religião de salvação aí, de recorte greco-romano. Greco-romano judaico, né? As religiões de salvação. Mas mesmo nesse campo, era restrito ao judaísmo. Então, você está certo. A expectativa revolucionária não é apenas que não é para a humanidade, é para dar com o pau na cabeça dos romanos. O romano que estiver pela frente morre. Simples assim. E quando ela é trazida, já a morte de Jesus, trazida para o mingau ectoplasmático, reacionário, espiritualoide, alienante, conservador do Messias Ben Yossef, vim para sofrer, porque o sofrimento purga a alma, essas bobagens, também era para o judaísmo. Então, em nenhum aspecto, Jesus tem nada a ver com ninguém além dos judeus. Aí, agora você arremata. Depois que o povo passou a dizer que ele morreu pela humanidade. Sim. Não o movimento original. Vou repetir. Jesus morreu e acabou. Jesus não está em nenhum discurso da igreja. Nenhum. Esquece. Jesus morreu. Não está no judaísmo, não está no cristianismo, não está no islã. Jesus acabou, virou pó, foi enterrado, biscobeu. O Jesus dos discursos é uma transformação ectoplasmática, teológica, de um evento frustrado. Num primeiro momento, religião de salvação para judeus. Num segundo momento, religião de salvação para vender para grego e para romano. Aí é isso aí. Hoje, o que é o cristianismo? Uma bujinganga que os judeus inventaram para si, religião de salvação, copiando a religião de salvação dos gregos, que passou a ser vendida para gregos e romanos. O que é, inclusive, genial, porque o que é vendido para o romano é um terrorista judeu que pretendeu matar os romanos, foi executado pelos romanos, porque não conseguiu matar os romanos, e os romanos mataram ele. Aí ele vira uma hóstia consagrada para judeu. Roma destrói Jerusalém, não tem mais como ficar vendendo essa hóstia, amassada na lenga-lenga teológica para judeu, vamos vender para grego e romano. Como já desconfigurou a cruz como instrumento de execução, e já virou lá uma bobagem de uma religião de salvação, vamos ter que inflacionar isso aí, ele serve para todo mundo. Aí vende para grego, vende para romano. Vão ter que alterar a narrativa, não foi Roma que matou, foram judeus. Mas espera aí, a gente está traindo judeu, dando-se judeu. Daqui a dois mil anos a gente levanta a bandeirinha para eles, mas hoje a gente vai falar mal deles. Aí quando a gente precisar, fala bem. Quando quiser, fala mal. Quando precisar, fala bem. Ou seja, com o judeu, contra o judeu, é sempre pelos nossos interesses, é comércio. Quando o judeu serve para a gente tacar pedra, a gente taca pedra. Quando o judeu serve para a gente levantar a bandeirinha, a gente levanta a bandeirinha. E quem decide? O chefe fascista de plantão. A gente olha lá para o cão raivoso fascista. O que ele mandar, a gente faz. Levanta a bandeirinha para Israel, todo mundo. Tacar pedra no judeu, todo mundo. A gente é vaca de presépio, cachorro de coleira, de vagabundo. Viu? Foraz. Eu não sei nem se eu precisava fazer as correções, porque, eventualmente, tudo o que eu disse estava por trás da sua fala. Mas a sua fala estava ambígua. Ela pode dar vazão, aso, para degringolações, interpretações não autorizadas aqui no canal. Porque a tenda do necromante não é um canal assim. Cada um fale o que quiser. A tenda do necromante é assim. Lá fora, cada um fale a besteira que quiser. Eu vou defender. Professor, o sujeito ali está falando asneira. Dê capim para ele. Contribua. Compre um quilo de alfafa. Acho que as pessoas devem falar asneira que quiser. Não no meu canal. No meu canal vai falar o que eu deixar. Se eu deixar, você fala. Se eu não deixar, você não fala. Na sociedade, eu quero que todo mundo fale o que quiser. Mesmo que seja contra mim. Um fascista, para mim, pode fazer pregação fascista dele. Quem foi idiota o suficiente para acreditar em fascista, tem mais do que acreditar em fascista, porque é idiota. Mas aqui no canal, não. Pode discordar de mim. Mas se discordar de um jeito educado. Senão, vou deletar. Então, como eu não quero que as pessoas entendam o que quiserem aqui, aqui vão falar o que for correto dizer e vão entender o que é necessário entender. Se quiser entender o que quiser, entenda. Mas você está errado o que você está dizendo e está errado o que você está interpretando. Como eu não queria que ficasse ambíguo, eu esclareci a possibilidade de equívoco da sua fala. Mas ela está muito bem montadinha. Serviu para eu esclarecer os pontos. Se eu esclareci porque você estava equivocado, ótimo. Se você não estava equivocado e eu esclareci, mas não precisava, também ótimo. Porque para alguém vai ser necessário. E, de qualquer forma, desejo que o vídeo seja útil a todo mundo. Um abraço. Deixe aí o seu like. Deixe aí o seu comentário. Compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. E apoie a minha tradução da Bíblia, www.nossabiblialibre.com. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.